Posso ler-vos uma passagem, talvez uma passagem ligada inclusivamente com esta divisão do Cemitério de Pianos, até porque é curtinho. O Cemitério de Pianos. A minha mãe evitava falar dessa divisão fechada da oficina. Se o fazia, dizia sempre que não havia nada, lá nada, que me interessasse. Quando essa explicação deixou de ser suficiente, falou-me de sustos. Disse, há sustos lá dentro. Com dez anos, essa explicação chegava-me. Depois, passaram verões e invernos. Deixei de fazer perguntas. Havia uma porta fechada à entrada da oficina, lentamente tapada por tábuas, por trastes. E eu não pensava nisso. Pensava noutras coisas. Nesse início de tarde, ficámos parados durante um momento perante essa porta subitamente aberta. Lá dentro, a escuridão absoluta cobria todas as formas. Era como se tivéssemos aberto uma porta sobre a noite. Diante de nós, na escuridão do Cemitério de Pianos, podiam estar campos cobertos pela noite, ou um rio coberto pela noite, ou uma cidade inteira, adormecida ou morta, coberta pela noite. O meu tio entrou primeiro. Deixei de vê-lo entre sombras de sombras, um vulto entre vultos. Ele sabia os caminhos. E foram precisos poucos passos, poucos sons misteriosos dentro da escuridão, até que, com a manga da camisola, começasse a limpar o vidro da pequena janela coberta de pó. Através dos seus movimentos, entraram raios de luz. Devagar, a claridade encheu todo o Cemitério de Pianos. A luz deslizou pelas superfícies de pó. Pouco se via da sujidade das paredes, e o peso do teto baixo era mais real, porque havia pianos de todos os géneros que se erguiam, sólidos e apilhados, quase a tocarem o teto. Encostados às paredes, havia pianos verticais, uns sobre os outros, na ordem com que o meu pai, ou o seu pai antes de ele, os tinha equilibrado. Ao centro, havia muros de pianos sobrepostos. A luz atravessava os espaços vazios entre eles, e mesmo da porta podia distinguir-se o labirinto de corredores que camuflavam. E sobre um piano de cauda estava outro piano de cauda, mais pequeno e sem pés. Sobre esse estava um piano vertical, deitado. Sobre esse estava um monte de teclas. Ao lado, separados por uma fresta que a luz atravessava, dois pianos verticais, com a mesma altura, encostados um ao outro, suportavam um piano vertical mais robusto, que no seu topo segurava um pequeno piano de armário. Havia pianos encaixados de todas as formas possíveis. Nas folgas, onde não se encaixavam completamente, a claridade atravessava teias de aranha abandonadas que seguravam gotas de água, como pontos de brilho. O ar fresco do cemitério de pianos entrava nos pulmões e trazia o toque úmido do pó pastoso, que era a única cor, o cheiro de um tempo que todos quiseram esquecer, mas que existia ainda. O silêncio desprendia-se dessa cor clara e antiga. A luz atravessava o silêncio. No chão, havia tampos esfolados de pianos. Ao alto, encostados a outros pianos... Perdão, fiz mal a condução. Em certos cantos, havia varões de metal, teclas, vedais e pernas de piano, presas umas às outras com arames. Através do espaço entre dois pianos, a partir da pequena janela finalmente luminosa, o meu tio olhava-me com um sorriso. Quando fixei diretamente o seu rosto, sorriu mais, saltou para o chão com o estrondo das botas e desapareceu entre os pianos.